E aí seus Wattes, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês. É tudo o meu presente. Opa, errei o que eu sou. Por quê? Mano, hoje eu vou falar, eu sou um cara mudado. O cara que tirou no meu time vai se impressionar com meus Dots, porque eu passei o final de semana inteiro treinando. É mesmo, mano. Renato tá mudado. Ó, balãozinho, ó, como já tava mudado. Aí, mandou, mandou, mandou. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Parece que o Renato não tem essa dobra aqui, né? Não, parece que é soldado. É o primeiro pernão de moto, você tem. Misericórdia, meu Deus me livre. Rapaziada, hoje pra vocês, mais um jogo de futebol de perna de pau. Mano, olha lá, ó, balarinho, tem de tudo aqui hoje. Boquinha, manda pra mim. Ó, eita, bichinha. Ô, Boca, vai ser só toque-passa assim, ó. Ah, você não pode coer, não? Bota, bota, bota. Tô aqui, Bacchia, eu tô dentro. Eu tô ali, Bacchia. Vai, 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 vai. Errou. Pô, o Boquinha não toca pra ninguém, mano. É, o Boquinha não toca pra ninguém, mano. É, o Boquinha não toca pra ninguém, mano. Vamos perceber isso hoje. Se eu toco, é só... É, é só tapa. É só tapa, né? Vamos fazer o seguinte. Aí, começa a porra lá, velho. O time, eu, você, Boquinha e Renan. Olha lá, ó. O quê? Mas você vai ficar com o Brunão? É, só o Brunão e eu não ganha, Jô. Ô, louco, ó, o Gui. O Gui é um viado. Não, Gui, eu também. Você é do time do... Ganhadores. Vamos pegar resfriado. É mesmo, Bruno? Desgramado. O que será? Não, coloca uma camiseta aí, mano. Vaga, Bruno. Ô, Vitão, você é do time dos caras que vai perder. E você é do meu time que vai ganhar. Demorou? Você quer? Você quer carretina, breta? Ah, sai fora, ô. Vamos partir nessa, então? Time formado. Eu, você... Boquinha. Boquinha, Renan. Boquinha, Renan. Porque o Renan foi que ficar... Mandou, mano. Ó. Um toque espetacular. Mandem pro Léo. Meu Deus do céu. Mano, só vai ser toque bonito hoje, ó. Viu? Rapaziada, vamos partir pro jogo, então. Sem mais enrolação. Que time vocês acham que vai ganhar? O meu é do Renato? Ou do Thiago e do Brunão? Ó, ó, ó. Ó o molemonense, ó. Tá aquecendo. Todo mundo bonitinho. Pegar as gopro aqui e partiu pra mais um jogo. Eu ia chegar mais perto do que você passar. Eu não sabia se ele ia pegar ou se ele não ia pegar. Por isso que eu deixei. Mandou? Mandou? Passou, passou. Ah, eu toquei errado. Jurava que era... Nossa! Nossa, eu achei que ia agotir. Mas tá vendo que canetinho, então. Pelo amor de Deus. Aí dá relé na bola nessa cilada. Puta, nem vi que era o boquinho, mano. Foi mal. Que golaço. Obrigado. Esse... Um momento incrível. Um momento incrível. Onde tá? Feito. Feito. Passando. Seu pássaro, ele pegava. Seu pássaro, ele pegava. Seu pássaro. Que jeito. É que eu não achei que você ia passar. Pega com a mão, Renan. Que artilheiro do Ronaldo, do garoto. Dois a um. É ovo. É ovo. Não vai passar, poquinha. Para. Não vai passar, poquinha. Não adianta que não vai. Passar vai ficar feio, hein? É ovo. Gol contra aqui, galera. Tá forte. É muita valvona. Eu só cheguei. Traz, traz. Freia esse viado aí. Caralho. Que moqueia. Que moqueia. Que moqueia. Apaxa. Vai tocar aqui jeito. Não vai marcar de dois em dois Não passava o Thiago, o Brulinho Quase que toma, hein? Quase que isso Quase que isso Quase que isso Toma goleirinho, toma, é moleque, e aí goleirinho, olha se você quiser Nossa linda Vai, 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 vai Pega aí 5x3 Sua, sua, sua Vai, vai Só nós, só nós Vai, vai Não passou É nossa Nossa, aí Só faz Chuta a perna dele Chuta a bola Não, não, não Pegou a bola, chuta pra frente Vai, 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 goleiro Vai, 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 goleiro Pode mandar, pode mandar, pode mandar Não tem goleiro Pode tocar aqui Venha, venha Venha, eu quero chutar de primeira Vamos, filho, demora não Ah, moleque Olha, achei que você ia correr agora Mano, galera É porque ele já tocou pra mim Vai, vai, vai Ó, de novo Tá mesmo Tirei Ó, louco Aí, ó Aí, ó Não vai conseguir, olha aí, ó Está cansado Tranquilamente Ei, amigos Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer Para você Ah, pretinho Me perdoa Eu sei, rei Ah, rei Segura, fecha, fecha Segura, não podia perder, não Opa Opa O tal do gordo Não me gordice Deixa a frente, deixa a frente Deixa a frente Só fazer, mano Vai, Renan Aê É deles Vai, chegão Vai, chutou Só pegar, goleiro Vou nesse gol aqui Vai lá Vamos ver se aqui é morte Escafe Pra você, papai Sete não, oito a quatro É, oito a quatro Bastinho, tranquilo Sobe agora, pô Mas desse jeito O Gui vai enjoar de fazer gol, hein Olha o Bruno Ei, 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 ei Ai Ai Olha o Leo 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 Tá fazendo E o Natal é da cunha Você cortou pro outro lado Achei que você ia chutar Ah, mas não Mas ali era ângulo pra chutar Tudo isso Olha lá Era ângulo pra você chutar Não dá não pra tocar 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 Não dá 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 pra tocar Vá! 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 Ah, era pra tocar, mas não passou, Renan, desculpa. Tem fogo? Tem fogo? Boa, boa. Vem! Passei! Ó, ó atrás! Vem, Thiago! Ah, seu cu! Desgamado! Vai dormir! Vai, 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 vai! Thiago, Thiago! Pode! 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 Tá bom! Tá bom! Tá bom! E o corredor! Vai, Botão! Vai, correu, hein! Vem! Corre, toca forte! Ó, de novo! Tá lá! Não quero ir mais no gol! Próximo! Rapaziada, a gente ganhou! Ah! Ó o primeiro rebungão, ó! Isso aqui é gominho! Que faz gol! E isso aqui... Na moral, o que que você achou desse jogo, Renato? Fica perdedor! Eu acho que sim! Eu já vou falar uma coisa, galera! Ele tava meio... Cansadão, tá ligado? Hoje tava meio cansado, né? A gente jogou... Um jogo há dois dias atrás, e mano, a gente não conseguiu se recuperar... A... O meu fisioterapeuta não conseguiu fazer a massagem aqui nas batatas pernas, então tá bem... Tá bem acirrado aí! A gente não colocou gelo! E aí, isso também tá deslizante e derrapante! Tem que trocar, né? Mas isso aí, acho que daqui duas semanas a gente volta pra Londrina... Londrina lá em Milão... E... A gente vai tentar ganhar os três pontos lá na nossa casa aí! Exatamente, mano! Aí a gente tá em casa, né? Aqui é mais cedo que a gente não tá em casa! Mas o outro time perdedor aí foi... Foi bastante convincente aí... Fazer uma reclamaçãozinha que isso aqui só me empurrava no jogo! Também? Caraca, eu era do... Fez, eu lambei a lona! Sai daí, Boquinha! Não, mas foi legal, mano! Ô, você... Eu falo assim, vocês jogaram bem pra caramba, mano! É, claro que não jogou bem, né? É, a gente ganhou e eu fiz quatro gols! A gente fez quantos gols? Fica quieto! Não se condiz essa pergunta, mano! O Gui só fez gol que o corredor corria tudo aqui no campo e o Gui ficava lá do lado da trave! Mas o futebol, né? Fez quatro gols! E quanto que errou? Dois! É, dois! Dois! Só eu joguei seis! Tiago, o que você tem a falar nessa... Ah, mano, olha, eu não queria vir... Levou os três pontos pra casa... Mas os meus amigos me incentivaram a vir aqui a jogar! Eu fiz o meu aquecimento, dei minhas corridinhas na quadra e, mano, fiz um bom jogo! Fiz gol! Fiz rolinho! Tá um bom goleiro! E, mano, completei minha missão! Eu dei a caninha! E aí, fala aí, Jacob! Mano, graças a Deus aí a gente conseguiu ganhar a partida, graças a Deus! E graças a Deus aí voltar pra Milão aí, graças a Deus treinando aqui, graças a Deus! E agradecer a minha família, graças a Deus, que me deu a oportunidade, graças a Deus, de conseguir estar aqui, graças a Deus! E em busca de três pontos depois do próximo jogo, graças a Deus aí! E queria agradecer também a Seara que tá patrocinando a gente aí, o Spade Frank e... Graças a Deus! Graças a Deus! O Boquinha tomou um chapéu, ele deu chapéu, ficou até sem sentido! Ficou, mano! Ficou! 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 Graças a Deus que eu concluí esse jogo, mas tá bem passando mal. Graças a Deus que eu não morri, tá bom já. Graças a Deus que eu tinha wi-fi na vida do campo, mano. Tá roubando o celular, olhando assim, ó. Ô, Renan, sai do celular. Eu respondendo a Binomo, o ManicFootball. Eu vi, vou botar um vídeo agora. Ai, mano, graças a Deus, então. Bom, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostaram desse futebol, deixe muito seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Fui. Mano, se vocês quiserem mais vídeo de futebol, comenta aí, que é sempre muito engraçado, é muito da hora. Tá morrendo? Tá morrendo? Graças a Deus, acabou. Tchau. 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 Obrigado.